que a polícia conseguiu aprender, foi tudo pro depósito da Receita Federal. O Chilique chamando de novo, o Jota Júnior vai falar sobre a vacinação pras crianças que começou aqui em Maringá. Então, alô papai, alô mamãe, tem criança acima de 3 anos, já pode levar no postinho pra vacinar, é isso Jota? É isso Salsicha, em definitiva, agora boa tarde pra você, a todos os amigos e amigas que acompanham o nosso Balanço Geral nessa segunda-feira, que tenhamos, claro, uma semana produtiva e abençoada. Bem isso Salsicha, crianças de 3 e 4 anos já podem receber a primeira dose do imunizante contra a Covid-19. Aqui em Maringá, como em boa parte do estado, essa campanha de vacinação começou ainda no sábado, onde as unidades básicas de saúde tiveram um horário especial de atendimento. E a vacinação, a campanha, segue ao longo dessa semana, também com um cronograma especial. Praticamente todas as unidades básicas de saúde estão com as suas salas de vacinação ativas pra poder atender. Algumas em horários diferenciados. Eu vou, inclusive, passar aqui, Salsicha, né, a grande maioria, são mais de 30 unidades básicas de saúde. Nós temos um resumo a respeito das que estão atendendo, em quais horários. Mas as pessoas que estão em casa, a orientação é de acessarem o site da Prefeitura, procurar pela aba da Secretaria Municipal de Saúde, que estará também essa programação. Mas, ó, UBS Vila Esperança e Paris, atendimento foi das 8h30 até o meio-dia. Tá pra acabar. UBS Floriano Paraíso, Portal das Torres, Vila Operária, das 8h da manhã até as 4h da tarde, sem intervalo pra almoço. A UBS do Universo, do Olímpico, Aclimação, Alvorada 1, Alvorada 3, Céu Azul, Cidade Alta, Grevilhas, Império do Sul Industrial, Inter Norte, Morangueira, Parigô de Souza, São Silvestre, Vila, Vardelina, Zona 6, Guayapó, Requião, das 9h da manhã até as 4h da tarde. UBS Neibraga foi das 9h até o meio-dia, tem intervalo de almoço, volta 1h30, vai até as 4h da tarde. UBS Pinheiros, Iguaçu, aonde nós estamos, Iguatemi, Mandaguaçu, Policlínica, Zona Sul, começou às 9h da manhã, vai até as 5h da tarde. A UBS do Quebec vai até as 18h, e a UBS do Piatã começou agora às 11h, e vai até as 4h da tarde. A expectativa da Secretaria Municipal de Saúde, Salsicha, é vacinar em torno de 12 mil crianças nessa primeira remessa de vacinação aqui em Maringá. Não vai faltar vacina. Nós conversamos hoje com a Sueli Teixeira, ela que é a secretária da Assistência à Saúde de Maringá, diz que o estoque tem aproximadamente 15 mil unidades da vacina. E essas 15 mil unidades são suficientes para atender toda a população nessa faixa etária, as crianças de 3 a 4 anos de idade, Salsicha, aqui na nossa cidade. Essas 15 mil doses também já estão calculadas e previstas as perdas que normalmente acontecem. Então, os pais não precisam ficar preocupados, mas sim aqueles que escolherem por vacinar os seus filhos, procurar a unidade básica de saúde, conforme os horários que nós passamos. Repito, para ter mais informação, no site da Prefeitura, aba Secretaria Municipal de Saúde, Salsicha. Muito obrigado, Jota, com a informação ao vivo com o nosso mochilinho, que é você que tem criança, há mais de 3 anos de idade. Claro que a decisão da vacinação, quem toma são os pais. É o pai que decide se vai vacinar o filho, se não vai vacinar a filha, da Covid ou não. Está liberada a vacinação, e aí depende por parte dos pais aí que... Porque o pai fala, não, eu vou vacinar. Não, eu não vou vacinar. Depende do pai, o pai e a mãe que decidem. Vamos ouvir uma pessoa da Secretaria de Saúde falando sobre a vacinação. Pode colocar a entrevista no ar. Sueli, qual que é a expectativa de vacinação nessa etapa? Essa faixa etária de 3 e 4 anos, a nossa expectativa é estar vacinando entre 10 e 12 mil crianças. Temos vacina para todo mundo? Temos, temos vacina. Nós temos armazenados aqui na Secretaria de Saúde a primeira e a segunda dose para essa faixa etária. E como é que está o cronograma? Tem alguma unidade básica de saúde que não vai fazer essa vacinação? Qual que são as informações? As unidades básicas, elas estão atendendo a vacinação das crianças de 3 e 4 anos, até aproximadamente as 16 horas. Algumas unidades ampliam até um pouquinho mais tarde. Mas todo o calendário de vacinação está disponível no site da saúde com os locais e horários de vacinação. É um momento importante. É um momento importante. É recomendada a vacinação, porque evita que a criança venha a ter casos graves da doença. Está aí, são em torno de 12 mil crianças dessa faixa etária em Maringá. Então, o pai decidindo em dar a vacina ao filho, pode levar aí o postinho de saúde mais próximo. Muito obrigado, Jota, com as informações ao vivo, com o nosso Mochilink. Vamos agora para a Sarandinha.